A gente vai começar o nosso Mais Vida desta sexta-feira ao vivo às 8 horas e 34 minutos com música. Gente, ele é considerado um dos melhores cantores barítonos do Brasil. Com 20 anos de carreira, leva em seu currículo mais de 40, você não ouviu errado não, 40 títulos dentre ópera, teatro musical e repertório sinfônico. É verdade. Como ator, já interpretou diversos personagens aqui no Brasil em montagens famosíssimas no exterior. E está aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história e as curiosidades da rotina dos ensaios e das apresentações. Ao vivo aqui no Mais Vida com vocês, Leonardo Neiva! Música Votre tos, je peux vous le rendre, senhor, senhor, car avec les soldats. Oui, les torréros peuvent s'entendre, pour plaisir, pour plaisir, ils ont les combats. Música 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 Muito bem, muito obrigado. Nossa, maravilhosa, seria muito bem-vindo. Muito obrigado. É o nosso mais-vindo aí. Fábio, muito obrigado, viu? Olha que Deus conserve sua voz. Amém, obrigado, Dani. Muito obrigado. Por favor, Leonardo, fica aqui com a gente. Obrigado. Fica aqui com a gente. Fica à vontade para você contar um pouquinho aí da sua história, que começou super cedo, né? A sua carreira de cantor começou aos seis anos, é isso mesmo? Foi isso mesmo. Bom, eu cantava desde pequenininho no coro da igreja, né? Coro da igreja, e aí fui aprendendo todo o meu ensinamento de música dentro da igreja, e com isso eu solava no coro, participava sempre de atividades musicais, com aí comecei a estudar música, e a coisa foi caminhando, né? Para esse lado mesmo. Aí o bichinho da música te mordeu, não teve mais jeito, né? Foi, da música, da ópera, do musical. Coisa boa, né, Pedro? Coisa boa. Você gosta de ópera já desde criança mesmo? Foi assim, eu me apaixonei pela ópera quando eu fui fazer um teste para uma escola de música, que eu sou de Brasília, moro aqui em São Paulo há 20 anos, mas eu fui para lá e fui fazer um teste de canto. E aí quando eu entrei na escola, escola de música, escola lá de Brasília mesmo, do estado, eu fui fazer o teste porque eu queria me aperfeiçoar, tinha estudado piano, e na verdade o piano eu comecei a fazer, mas o professor chegava na aula e eu estava cantando, entendeu? Aí ele falava, quando você vai começar a estudar piano e parar de cantar? Eu falei, você cantou. Aí ele ficava bravo comigo e eu não estudava muito piano. Então eu fui para lá fazer um teste e o professor falou, olha, eu fiz o teste, eu tinha 14 anos de idade. Ele falou assim, vem cá, você já pensou em fazer ópera? Eu falei, não, eu queria aprimorar o meu canto. Ele falou, porque você tem uma voz fantástica, você tem que estudar canto, canto lírico. Então eu não conhecia nada de ópera. E aí comecei a frequentar a orquestra, nunca tinha visto uma orquestra sinfônica na vida. Então quando eu assisti a primeira vez, eu fui a paixão assim, a primeira vista. Eu assisti, a música me tocou assim da maneira, quando eu vi uma orquestra sinfônica tocar, e nem era uma obra só instrumental, não era uma peça vocal. Eu falei, isso que eu quero fazer da minha vida. Então comecei, foi o bichinho mesmo que picou e eu quis sempre, queria sempre estar ali naquele ambiente, né? Vamos ver como é que era ele quando criança? Tem um vídeo aqui seu no coral. Meu Deus! Olha só, a nossa produção é da nada, olha só, deixa eu ver. Música 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 Bonitinho, gostoso o revê. Nossa, emocionante. Eu tô lá atrás, grandão. Já tava grandão. Qual era o nome da professora, você lembra? É Denise, Denise. Ela, inclusive, foi uma das minhas inspirações, ela já faleceu. E uma perda muito grande pra mim. É sempre um mestre, né? É uma perda muito grande. A gente fica sentido assim, fica da saudade, né? Dessa época. E época de pureza, né? Da criança, né? Que você canta, enfim, acho que quando você canta também pra Deus, tem uma diferença, né? Porque você canta com todo o seu coração, não tem aquela responsabilidade que a gente tem quando a gente é profissional da música, né? Nessa época eu cantava pra Deus, né? Cantava aquilo que eu sentia, né? A emoção que eu sentia, sem preocupar com nada. Lindo. Agora, e a sua veia artística ali pra interpretação? Como é que surgiu? Pois é, quando eu ingressei na Escola de Música de Brasília, eu conheci o meu professor, que foi quem formou a minha voz, Francisco Frias, também partiu esse ano. E ele foi um grande mestre, porque ele começou a me dar toda a bagagem necessária que um cantor lírico precisa. É claro que existe o estereótipo que o cantor lírico não sabe atuar. Isso sempre foi uma preocupação do meu professor. Eu falei, olha, ele fez carreira na Europa, em Bruxelas, ficou fixo no teatro. Ele falava pra mim, olha, eu não era tão bom cantor, mas eu era um excelente ator. E os diretores me preferiam porque eu era um excelente ator. Então ele falava pra mim, não seja só um cantor, seja um ator que canta. Então, e um cantor que atua. As duas coisas. E eu busquei isso, né? Principalmente através dele. Então ele montava óperas assim, na escola mesmo, como um ópera estúdio, né? Pra preparar a gente pro mercado de trabalho. Ele preocupava com isso, né? A questão da atuação. Não adianta você cantar sem saber o que você tá falando. Não adianta você cantar e não comunicar. Porque a música, a música cantada, ela é a única expressão que você tem melodia e letra. Olha que privilégio do cantor, né? Você tem a melodia cantada, né? Às vezes você fala assim, nossa, o violino canta. A pessoa toca tão bem que ela tá exprimindo aquele sentimento dela através da nota. É como se saísse palavras. Então, se o cantor não tem isso, se ele só canta, são notas perdidas. Então ele pensava, trabalhava muito isso comigo. Então comecei aí, lógico. E depois fui me aprimorando, fui conhecendo outros diretores. Fui teatro. Lembra a primeira vez que você subiu no palco? Lembro, foi assim, tirando na igreja, fora da igreja, assim, que tinha um público, eu tinha 18 anos de idade. Eu já tinha subido no palco cantando como cantor gospel, né? Mas numa apresentação de ópera, foi com 18 anos e o professor brincava, que ele nunca viu... Eu fiz a ópera Colombo, de Carlos Gomes, né? O nosso compositor brasileiro de ópera, né? Nascido em Campinas. E eu cantei um poema sinfone, chama Colombo. Eu era tão menininho, e é tipo assim, ele falava, olha, você vai cantar como se tivesse os 40 anos de idade. Não é pra você cantar agora. Vai ser um Colombo, música de câmera, né? Como se fosse um grupinho pequenininho, né? Porque eu tinha uma vozinha muito ainda... De adolescente, né? E foi a primeira vez que eu cantei. Eu lembro que eu estudei, assim, cantava todo dia, acho que dois meses seguidos. É um negócio absurdo, assim, pra aquele único dia. Então foi um nervosismo, eu lembro até hoje, que eu fiquei... Tinha uma banheira lá no meu banheiro, eu fiquei lá relaxando, pensando o que tinha que fazer, sabe? Vou cantar hoje à noite, aquela tensão, mas parecia todo um ritual, assim, absurdo, pra fazer aquela apresentação. Mas foi maravilhoso, tem a gravação até hoje, é muito emocionante. De vez em quando, quando eu quero voltar a lembrar um pouco da minha história, eu volto a essas gravações, sabe? Acho que renova, né? A gente. Agora, você tem aqui um currículo impressionante, né, Dani? Olha, são mais de 40 títulos, dentre eles, óperas musicais e repertórios sinfônicos. E a gente separou aqui a sua participação nesse musical aqui. Solta pra gente ver. Qual será? Hoje o povo cantará, com grande coragem e a vontade. Esta é a música de um povo que reclama a liberdade. Se abre o nome do teu amor, o teu coração batido dá. Es que na luz do novo dia, por fim, vem. Essa é a música de um povo que reclama a liberdade. Se abre o nome do teu amor, o teu coração batido dá. Quer dizer, que isso daí é lá no México, né, o musical Les Miserables. Isso, Les Miserables. Em 2002, conta um pouquinho como é que foi uma experiência, assim, internacional, que eu acredito seja difícil, né, pra alguém que... Você já tinha participado da produção brasileira, né? Isso, é. E teve que, em dois meses, aprender o espanhol pra participar no México. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, assim, eu fui convidado, eu fiz audição, primeiramente, assim, começou com audição aqui no Brasil. Eu morava em Brasília, vim fazer audição pro... O Les Miserables foi o primeiro grande musical aqui em São Paulo. Então, posso dizer que eu fui um pioneiro dos musicais aqui em Brasília, aqui em São Paulo. E eu vim, eu não sabia que era uma produção oficial. Eu falei, ah, vou lá fazer audição. Eu fui fazendo, fui passando, fui passando, fiquei na final. Aí fiz, fiz o musical. Foi um sonho, né, naquela época, fazer um grande musical da Broadway. A gente nem imaginava, tanto que eu achava que não era oficial. E aí, ao término da temporada aqui no Brasil, eu fui chamado pra ir pro México. Então, chegando lá, eles me convidaram, eu falei, você fala espanhol? Eu falei, não sei falar espanhol, não sei falar nada de espanhol. Eu falava uma palavra em espanhol. Acho que é, sei lá, falava... Graças. Poderia repetir-me um pouco mais de espaço, por favor. Sim, por favor, um pouquinho mais. Era assim, é, nada mais. Fui pra lá, eu tinha três diretores no meu pé. Assim, o dia inteiro. A gente saiava 12 horas por dia. E os diretores falavam, ele carrilha, ele la rara, pra aprender a fazer os R's, os rotas. E, enfim, trabalhamos lá durante quase dois meses. Eu tive que aprender a falar espanhol em dois meses, pelo menos pra cantar corretamente. E era uma exigência, assim, bem puxada mesmo. E foi maravilhoso. Então, ver essa gravação, ver esse vídeo, a produção, pegou de surpresa. Nossa, a produção é demais. E tem muito mais ainda pra gente mostrar. Mas é daqui a pouquinho, né, Fabinho? Vou dar um recadinho rapidinho. A gente vai continuar o nosso bate-papo agora aqui com o Leonardo Neiva, porque tem mais um monte de coisas pra mostrar pro pessoal de casa. Mas ele vai cantar um pouquinho? Vai cantar? Ai, que coisa boa. Você canta um pouquinho pra gente, Leonardo? Canto, logicamente. Que a gente quase não gostou da sua voz e aí ele tá acompanhado num piano sensacional também ali. Vamos mostrar o pianista que tá com ele aqui hoje, valorizar, não é? É o Léo Córdoba. O Léo Córdoba. Parabéns, viu, Léo? Toca como um anjo, viu? Ele é. Nós já fizemos várias apresentações. A última foi Barbeiro de Sevilha, né? Ó, pra que eu já cantei muito. E ele toca, que é um espetáculo, você viu? O que você vai cantar pra gente agora? Eu vou cantar agora Stars do musical Les Miserables. Les Miserables que agora a gente acabou de assistir. A casa é sua, fica à vontade. Obrigado. 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 E aí Amém. 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 Muito lindo, hein? Muito obrigado. Muito lindo. E é legal que assim, ele canta, a gente vai viajando, não é, Fabinho? Vai, a gente se emociona. A gente perde com a música. Que lindo, parabéns. Agora, como é que é a dinâmica da preparação de uma ópera, hein? A gente percebe que você utiliza a voz, como você falou agora há pouco pra gente aqui, como se fosse um instrumento mesmo, né? Como que é essa preparação vocal? Ópera vem do italiano, né? Significa obra. Então, como a obra é feita com várias pessoas envolvidas, com várias partes, né? Até você chegar no conjunto dessa obra. E uma delas, no caso da ópera, no caso do musical, que é um teatro cantado, o cantor tem esse papel, a gente já tinha falado da questão da atuação, mas a preparação do lírico, né? O que é o lírico? O que é o lirismo? É essa maneira de cantar, no caso da ópera, um pouco mais maximizada, aquele canto que precisa preencher o teatro. Porque na ópera a gente não usa microfone, né? No musical a gente usa... Não, na ópera a gente não usa microfone. No teatro musical a gente usa microfone, o que permite mais movimentação. Você pode se jogar no chão, você pode dar pirueta, você pode... Porque o microfone está ali amplificando o teu som. No caso da ópera, não, porque essa técnica vem do bel canto que a gente fala. Então a gente trabalha tecnicamente para conseguir otimizar a nossa voz e fazer com que ela preencha o espaço do teatro. Então a coisa interessante do teatro de ópera, para quem está em casa, assim, ou tem curiosidade, já viu, as pessoas que já viram, o teatro tem uma forma de ferradura, né? Você já viu o teatro de ópera? Ele é assim. Então ali onde é o palco, ele imita justamente a boca do cantor lírico, né? Aqui os dentes, a ferradura do teatro e atrás a língua, o palco. Ele é inspirado no formato da boca do cantor. Então é muito interessante essa coisa antiga, né? Essa arte que é criada, que se faz o teatro para que a voz é verberina, que é de espaço, que inclusive é todo de madeira, né? Então aqui ajuda na acústica. Então aprender canto leva muitos anos. Então a pessoa no canto lírico, ela leva pelo menos três anos para cantar uma área fácil, uma área antiga, de estudo, dedicação. E hoje a gente fala muito assim, eu sou professor também de canto lírico e musical, e às vezes as pessoas chegam com aquela ansiedade de cantar logo. Eu quero cantar que nem você. Não tem paciência, né? Não tem paciência, porque o mundo hoje é muito imediatista. Então, para você produzir um bom vinho, leva tempo, né? Então a pessoa apreciar aquele vinho, ela acha maravilhoso. Ah, quero um vinho desse agora, mas é que não vê que aquele vinho levou anos para chegar naquele aroma. Então a ópera também é assim. E às vezes as pessoas falam, a ópera é muito longa, né? Mas a ópera também você tem que sentar e apreciar como bom vinho. Acho que é isso. A gente tem um VT seu de ópera. Vamos mostrar para o pessoal de casa? A ópera também você tem que sentar e apreciar como bom vinho. A ópera também você tem que sentar e apreciar como bom. E olha, haja concentração também para fazer tudo isso com figurino quente, vários adereços. E ainda assim ganhar um grande prêmio com uma atuação maravilhosa, né? Essa ópera foi um marco muito bacana porque ela foi feita aqui no Teatro Municipal, nosso teatro aqui da cidade de São Paulo. E eu ganhei o prêmio Carlos Gomes com essa ópera, porque é uma ópera muito intensa, é uma ópera bíblica, uma história bíblica nessa ação de Dalila. E ele era o vilão da história, né? Contra o povo escolhido por Deus, né? Então essa ira toda aí que estava demonstrando o personagem, né? Muito bem. Nós temos também um VT bacana de uma apresentação sua no Chile. Vamos assistir depois, eu quero que você comenta, tá bom? Tem o VT aí, solta pra gente. VT bacana de uma apresentação. Como é que é essa experiência, assim, fora do país, né? Eu tive a bênção de conseguir cantar em vários países daqui da América Latina, na Europa também. E é sempre uma experiência nova, porque é legal, assim, você muda o seu parâmetro, né? Quando você conhece outras produções, outra cultura, pessoas cantando de maneira diferente. Então você aprimora a sua maneira de cantar, você aprimora a sua compreensão do ser humano, né? O ar também, fora, é diferente. É, porque o ambiente é outro, né? Então você assimila e você absorve coisas diferentes que acrescentam a sua atuação, o seu canto, a sua performance, a sua vida. Eu acho que atrás de um artista tem um ser humano que vai evoluindo, vai crescendo como pessoa também. E isso influencia com certeza no seu ser artístico, sabe? E é muito legal. Já já a gente continua com esse papo, que tá bom demais. Quero agradecer enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Mas agora a gente tem um recadinho. Muito bem, a gente continua aqui com o nosso Mais Vida ao vivo. São nove horas e seis minutos. Batendo esse papo muito gostoso aqui com o Leonardo Neiva. E olha, a gente... Você estava falando de carreira internacional. Pois é, né, Dani? Você tá sabendo aí que ele trabalhou com um cara muito fera também, né? Co-fundador do Pink Floyd. Como é que foi trabalhar com o Roger Waters? Nunca imaginei na minha vida. Como que surgiu essa oportunidade? Me ligaram... Primeiramente foi... A primeira produção foi em Manaus. E aí me ligaram falando, olha, vai ter uma ópera do Roger Waters. Eu falei, ópera? O Roger Waters... Falei, mas como assim? Falei, Pink Floyd? É! Não, ele compôs uma ópera. Ele já fez uma vez, acho que na Polônia. Ele quer fazer no Brasil. E a gente quer que você seja o protagonista. Eu falei, tá bom. E como é que é? Ah, inglês? Eu fui estudar ópera. E aí conheci o Roger Waters, uma pessoa incrível, super simples. Eu nunca imaginei, me chamou, convidou a mim, o diretor, pra ir lá num restaurante, conversando assim. Um cara super simples, aí dá pra ver nas fotos que ele é super relax. E foi uma experiência incrível, né? É que nem eu falo, você encontra com essas pessoas, então você tem a oportunidade de estar ali sugando o máximo, né? Pra você aprender o que ele tem a dar, né? O que ele tem... Tem um VT pra mostrar também? Vamos mostrar? Essa daí foi no Teatro Municipal já, essa segunda produção. Foi linda a ópera, linda, linda. O público fazia fila fora do teatro, dava a volta, assim. O pessoal querendo entrar e não conseguia entrar. Outra experiência única, né? É, que foi uma ópera bem pop, né? Olha aí. Que bacana, né? Agora, dentre todos os seus trabalhos, no ano passado, você interpretou um dos maiores personagens do teatro musical, que foi o Fantasma da Ópera. Como é que é essa sensação de ter feito, assim, algo tão icônico? É, primeiro uma responsabilidade, né? Porque quando eu passei na audição pra fazer o Fantasma, eu pensei assim, puxa, quantos fantasmas da ópera, quantas pessoas interpretaram esse personagem tão icônico, né? E eu senti o peso da responsabilidade de abraçar esse personagem e contar uma história por através dele, né? Claro, com a minha impressão sobre o personagem, mas pensando, puxa, eu quero levar pro público essa história, contar essa história da maneira possível. E foi incrível a recepção do público, eu fiquei pouco tempo no Fantasma da Ópera, fiquei só seis meses. E durante o tempo que eu estive lá e a oportunidade que eu tive de fazer esse personagem, pra mim foi um privilégio incrível, porque eu pude ver a emoção das pessoas, porque um personagem tão conhecido, às vezes você faz uma ópera, você agrada mais o público que é fiel à ópera. O musical, ele permite que uma pessoa que nunca assistiu ópera na vida, ou que nunca assistiu ao musical, mas que simpatiza pelo Fantasma da Ópera um personagem tão conhecido mundialmente, de certa maneira aproxima desse gênero e a pessoa conhece e fica apaixonada. Então, eu falo, quando alguém assiste o espetáculo dessa magnitude, não tem como não se apaixonar. E não tem como esquecer, a Raquel e o Miguel mandaram até uma foto aqui pra gente. Ah, queridos! Você, depois de assistir o Fantasma da Ópera. Eu ganhei pessoas queridas, amigos mesmo, de verdade, fãs que eu conheci depois, que hoje são amigos, e que por conta desse personagem, que me assistiram interpretar esse grande personagem. Muito legal. Agora, toda a sua experiência nos palcos, a sua autoridade como barito, no cantor, tudo te levou a participar de um júri, de um dos mais importantes programas da TV Cultura, que é o Prelúdio, né? Que foi exibido em julho de 2017 e depois o Cultura, o musical em março desse ano. Vamos ver um pedacinho? A gente tem um VT pra mostrar, vamos ver? Pois é, temos o privilégio de uma voz tão preciosa como essa, e temos também o Leonardo Neiva aí, que é um grande barítono brasileiro, que vai pro outro extremo da voz humana. Leonardo, o que você acha do nosso sopranino aqui? Ei, maestro, tudo bem? E uma abertura maravilhosa com essa canção, com essa música linda do Mozart. E gostei muito da sua voz, é um timbre muito bonito, é um timbre realmente especial, muito bonito. O que eu senti um pouco, dentro da coloratura, às vezes eu acho que a sua coloratura é mais fluida um pouquinho, né? É mais fluida, foi questão de nervosismo mais. Então, tenta respirar bem, assim, respirar bem, baixo, pra não ficar, né, uma respiração alta, porque a gente fica quando nervosismo. Fraseado muito bonito, a execução realmente digna de Mozart. Então tá de parabéns, viu, Bruno? Vamos aos comentários dos jurados. Léo, por favor, seu comentário. Oi, Flávia, parabéns. Oi, obrigado. Eu vou ser extremamente sincero. O que você veio trazendo durante as eliminatórias foi fantástico. Eu senti que agora deu uma certa caída, por conta da escolha do repertório. E eu achei lamentável pra mim, eu vendo, eu falei, puxa, que pena. Mas, enfim, é esse o meu comentário, mas, enfim, eu fiquei meio perdido. Eu, sinceramente, fiquei perdido em avaliar, por conta do repertório. Obrigado, Léo. Nossa, que jurado cruel. Nossa, não, eu sei. Que medo de você. Eu sou até chorão, teve um episódio último que eu chorei, emocionei. É porque, assim... E é uma responsabilidade muito grande, né? Justamente, eu ia falar isso. Porque, de repente, um comentário, assim, como esse, você foi sincero ao que você sentiu, mas que, de repente, ali, foi uma pontinha de desânimo pra quem tava ouvindo. É porque, assim, eu, quando me chamaram pra ser jurado, eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu pra julgar alguém que tá cantando? Porque a gente que é artista, né? O Léo também pode dar o corda pra falar também. A gente sempre acha que tá ruim. A gente nunca acha que tá bom. A gente sempre estuda e nunca acha que tá perfeito. O artista tem essa coisa de buscar a perfeição. Não vai alcançar nunca. E julgar um outro artista, um candidato, às vezes, um estudante, é tão difícil. Mas, também, eu, na minha história, como cantor, às vezes, eu queria ter escutado a verdade. Então, eu acho importante passar, dar um feedback real, porque essa menina é fantástica, a última cantor. E ela pecou na final. Ela escolheu um repertório que não deu. E eu fiquei lamentando, porque, tipo, eu falei, ela vai vir com tudo. E aí, ela escolheu um repertório, inclusive, não agradou ninguém da banca. E como a responsabilidade do canto, lá na banca, é minha, eu falei, então, fala você, Léo. Aí, eu tenho que ser realista. Eu prefiro ser realista. E depois, a gente vai lá, conversa. Mas, eles adoram saber o feedback. Depois, quando a gente sai no making of, eles... No backstage, quer dizer... É isso que faz crescer. É, eles falam, obrigado, realmente. Eu escolhi a música errada. O professor escolhi errado e eu já sabia que tava errada. Eu falei, né? O que continua... Faz parte. Segura um pouquinho aqui, meu parceiro. Tem mais um recadinho. Leonardo Neiva tá aqui com a gente. A gente tem mais uma perguntinha muito especial. Vamos lá. Pra você. Porque você, é... Comemorou seus 20 anos de carreira, não é? E deu um presente muito especial pros seus fãs. Que história é essa? É, eu fiz um show bem ousado. Eu falei... Eu brinquei, eu falei assim... Tava buscando o nome pro show. Falei, que nome eu vou dar pro show? Falei, ah, lírico. Onde eu ia cantar pra você, ah, você é muito lírico. Você não ia falar, ah, porque... Então vou dar o nome de lírico, Peronomúcio. E aí fiz um espetáculo que foi super divertido. Com música pop, com músicas que eu já... Porque eu não sou só cantor lírico. Comecei com cantor pop, cantor gospel. E mostrei essa diversidade minha pro público. E foi um espetáculo delicioso. Muito bom. A gente tá vendo aí um pedacinho. É, Tiago Abravanel. Coloca na tela pro pessoal de casa ver também, ó. Aí. Uma festa maravilhosa. Muito bom. Agora, quem quiser acompanhar Leonardo Neiva de pertinho, tem agenda de shows, né, parceiro? Tem, pode falar, vai lá. Não vai falar, não? Segue, segue a linha, vai lá. Vamos lá, então. Tem shows, tem sim, ó. Dia 22 de julho, tem o 29 Festival de Inverno de Garanhus. É isso? Um show lírico peronomúcio. 17 de agosto no Teatro de Vermelhos, em Ilha Bela, com a Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. E 25 a 31 de outubro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na ópera Orfide Filipe Glezi. E, ó, no Instagram, Leonardo Neiva, tá aí pra vocês. E eu gostei da assessoria aqui, contato pra shows, é Unicórnio Acessoria. Aqui no vídeo pra vocês, viu, gente? Arroba gmail.com. Leonardo, a gente agradece demais a sua presença aqui no programa. A gente deseja toda sorte, sucesso, luz na sua caminhada. E que continue nos presenteando com esse talento maravilhoso. Obrigado pela recepção, obrigado pela casa. Todos vocês, Fábio, Dani, muito obrigado, viu? Obrigada. E agora tem música. É? Vamos de música. A gente vai pro intervalo já? Já. Gente, o tempo passa muito rápido. Vamos pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente? Tá bom. Pode ser? Vamos lá. Aí. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente. A gente vai pro intervalo com você cantando um pouquinho pra gente.